Música Conheça a mulher que conquistou o coração do galã da SIC, Albano Jerônimo. Habitualmente muito reservado em relação à vida amorosa, Albano Jerônimo surpreendeu ao fazer uma declaração de amor pública nas redes sociais, revelando assim a identidade da nova namorada. A mulher que conquistou o coração do ator da novela da SIC, Paixão, chama-se Francisca Vanzeler, é enóloga e trabalha na Vanzeler's E.C., uma das mais antigas e conceituadas empresas produtoras de vinho de Portugal.